Olá meu nome é Pablo e o meu é Douglas Top Gun e no programa de hoje entre as muitas atrações a entrevista com um tributo ao The Purple e ao Led Zeppelin e também banda Avalanche nessa noite aí que foi foda pra caralho, vocês vão conferir e os motivos com os quais essa banda não vai dar certo. Nós estamos começando mais um treta rock show, uma ereção de rock and roll Pizzaju, véio! Então, hoje nós estamos aqui com a banda Tributo, né Porto? Isso aí, a banda Tributo, na verdade é um projeto nosso que envolve vários amigos nossos que a gente toca desde criança praticamente, envolve basicamente os integrantes da banda Predadores e a banda Lobos da Estepe, basicamente meio a meio é a ideia do projeto. E hoje vocês vão apresentar um tributo ao Purple e ao Led Zeppelin. Exatamente, é a primeira vez que a gente faz um tributo a duas bandas, né, o tributo especial mês de julho aí, o mês do rock. Vocês preferem Purple ou o Led? Cada um aí? É complicado cara, as duas bandas são muito boas, são referência pra nós, cada uma no seu estilo específico, né, é difícil escolher, eu gosto muito das duas. O disco do Purple então que tu acha muito foda? O Machine Head, né, pra mim é o melhor. É, o Machine Head não tem erro, cara, é o melhor com certeza. O Led? Cara, eu gosto muito do primeiro até o quarto CD, do volume 1 até o volume 4, que chama volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. São os... Bom, todos eles são bons, cara, é difícil de dizer assim. São nossas maiores influências, então é complicado dizer, não sei, como o contrabaixo, assim, como a maior influência é o Led Zeppelin, então... mas em termos de banda, assim, é muito parelho, sabe? É isso aí! Já falaram tudo! Em relação a som autoral, vocês pretendem... como que tá a banda, assim? Cara, isso sempre volta à mente, volta e meia, né, cara, então a gente tá nesse momento fazendo os tributos, mas também é uma forma da gente buscar inspiração lá nas nossas origens, né, e com certeza a gravação de música própria sempre foi o nosso objetivo, né? O Top nos conhece aí de longa data, sabe que desde o começo a gente sempre buscou isso, então nunca desistimos, não. Vocês pretendem fazer um outro tipo de tributo, mais alguma banda? Olha, na verdade, o projeto tributo acabou dando certo, né, começou meio que, vamos dizer, de brincadeira e o pessoal curtiu, o pessoal aqui da casa também gostou bastante, acabou dando certo e a gente tá bolando ideias, né? De repente surge algum tributo diferente, já se cogita fazer uma outra coisa, porque a gente tem que inovar, né, não dá pra bater sempre na mesma técnica. Nós fizemos uma vez o tributo ao ACDC, que foi um tributo muito legal também, que também é uma baita inspiração nossa, assim. Nós tivemos uma ideia também de fazer um tributo ao Rock Gaúcho, principalmente no mês de setembro, por causa do dia 20 de setembro, então, tem uma ideia, estamos trabalhando numa ideia de fazer um tributo ao... não é tributo, é uma homenagem ao Rock Gaúcho, não é tributo, não é tributo, não é tributo, não é tributo. Também... Então, montação não vai ser... Ah, cara, acho que era de setenta até cem, né? Ia ser de setenta aí... Não sei, cara, acho que era muito maneiro, e as comunidades também, né? Podia ser fã das pessoas... Eu amo minha enxarga. São duas bocas. Lenin D3. Só uma fotinho do Lenin, assim, uma tabela aqui. Tinha... Tinha muitos, muitos fatos, assim, que corriam nos setores de RH também. A pessoa curtia, fazia parte da comunidade, e eu odeio segunda-feira, já caía um pouco... Já ia... Já saía do primeiro lugar da fila. Mas algumas coisas do Orkut me incomodava, assim, tipo, comunidades que eram para ser sérias, Tipo, photoshop, vá, vou aprender, né? O photoshop, alguma coisa, perguntar alguma coisa. Tipo, se tu fazia alguma pergunta que era meio de iniciante, assim, os caras já caíram de pau em cima, assim. Gostaram de se aliar. Tinha... Fazia parte de alguma... Alguma comunidade que era séria? Eu criei algumas, assim, tipo, eu sou amigo do Top. Essa era da minha série. Essa era da série. Comunidades para as minhas bandas, assim, onde eu fiz parte. Ah, mas de banda era séria para divulgar e tal, mas a maioria dos posts era zoeira. Sim, fazia muita zoeira lá, né? O que aconteceu agora, do último assim, cara, quem entrou lá, era meio que Mad Max, assim, uma terra pós-apocalíptica, coisa bomba atômica, era um lance meio... Deep Web. Deep Web. É, o raso da Deep Web sempre é na rede social, eu acho. Não sei. A galera começa a pegar meio pesado ali, mas as coisas que tu não faria na rua, tu não faz na rede social, eu acho. Eu não faço, né? Eu faço pior na rua, eu não sou mesmo. O que que tu acha, por exemplo, daquelas garotas que postam uma foto semi-nua e uma frase de efeito, assim, de alguém conhecido, ou uma frase motivacional? Eu acho engraçado, né? As poetas semi-nuas. É, eu sou um poeteiro, né? E... Eu acho que não precisa de algum desses fatores. É, manda foto pra mim, né? Pra avaliar. Mas... Eu acho engraçado, né? Eu acho muito engraçado. Eu acho que isso é tudo uma sátira. Eu tiro muito sarro lá. Pode retirar sarro da minha cara também. Eu não importo. Eu não me levo à série. E acho que você também não deveria se levar à série. Você que acha que é um boqueraço aí que tá mandando muito bem, não. Estão vacilando. Eu sei o que eu tô falando. Compa um pedal de afinador aí e baixa o calor. Primeiro assim. Calma, né? Eu tô calma, cara. Parou, parou. Sua banda não vai dar certo. Sua banda não vai dar certo. Por que o guitarrista usa uma Strimberg? Foda. Eu curto a boa música Uma boa música Então tá continuando as entrevistas do Treta Rock Show. Tô aqui com a Avalanche, já que o vocalista da banda é o que geralmente entrevista. Então ficou a meu critério fazer essa parte agora. Então galera, queria saber, vocês voltaram há pouco tempo com essa formação original? É original? Então como é que tá sendo, vocês já estão... Já estão preparados pros próximos shows aí? Nossa próxima etapa é... Nossa próxima etapa é... Nossa próxima etapa é... É a gente fazer uma viagem pra banda. Uma viagem física ou uma viagem astral? Uma viagem pra Disney. Fizemos uma viagem pra Disney. A gente quer muito conhecer a Disney. Nosso sonho de fazenda é top. A gente gostava muito do Dumbo. Gostava muito do Dumbo. E do Pateta não? Do Pateta eu sempre gostei muito. Eu achei o Mickey muito chato, achava mesmo. Pode deixar que eu seguro o microfone aqui, tá tranquilo. Eu gosto do Peninha, do Morcego. Eu quero saber assim, eu vi que você usa uma pedaleira ali. Você poderia falar mais? Eu? A gente usa, a gente usa. Poderia? A minha pedaleira é... Ela vem da Inglaterra. Eu mandei projetar a pedaleira. A gente usa pedaleira pra todo mundo. A minha pedaleira é universal. Pra batera, pro... É o seguinte, a gente não... Toda a banda, pra ficar afinado. A hora que eu piso na pedaleira... Como? A hora que eu piso... A hora que tu pisa... A banda fica boa, né? A banda... A banda... Não. 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 Quando eu piso na pedaleira, aí pedala. Não, é o seguinte. A gente não... A gente não usa pedaleira nessa banda. A gente não usa a pasta com letras. Eu não uso, são dogtato. São dogtato. Tênis. O top não toca guitarra é... Perguntar? Aí, Pablice... Como é que vai... Ô, Paulo vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá, rito. Como é que vai agora, os... Vou tirar a roupa. Como é que vai agora, os nossos discos da Banda Tampa? Eu to fora da Banda Tampa. Tá fora? Sim, pa... Ok, ok! Bomba! Pablos... Tá fora da Banda Tampa! Foi demitido? Pergunta! Eu acho que tem uma pergunta relevante aqui. Pabllo, tu tá foda da banda Tampa por causa da tua barba? Não, fui demitido por... Justa causa? Por falta de disciplina. Mas a falciplina inclui a tua barba? De certa forma, sim. Tadão! Será? Tadão! Que idade começou a deixar a barba aquecer? Tadão! Essa pergunta tá meio chata! Vocês vão cortar minha pergunta? Corta, corta, corta. Essa garota tem que tirar a roupa. Eu acho que tá na ordem do que a gente tira a roupa, ó. Pergunta se ele veio do Texas, tá? Veio do Texas africano? No momento, a banda quer ficar famosa no treto pra depois avalancar, alavancar outros projetos. Avalanchar. Avalanchar, que é uma gira da banda. Avalanchar. A gente quer ficar famosa no treto pra depois avalanchar outras etapas da vida. Aqui, agora estamos com as garotas que vão tirar a roupa pra nós no camarim. Amanda, o que tu acha? Pagando bem que mal tem, né? Palavras sábias aqui da Amanda. E aqui tem a Carol que já vai dar uma palinha pra nós agora. Não, eu não vou fazer nada pra você. Ela vai fazer tudo. Só usa minha cara, cara. Pagsa merda. Aqui em Santa Cruz eu sei que não tem como ganhar vida com rock'n'roll, né? Porque as casas são poucas e os cachês muito menores, né? Então, como fazer pra se manter motivado e como conciliar as duas rotinas, tipo trabalho e outras atividades pessoais com a banda? Eu acho que a motivação já vem desde do berço, já. Praticamente pra todo mundo aqui, pra diminuir esses dois aqui. Filma eles aqui. A gente tem nossos empregos paralelos com a banda, porque a gente vem conciliando junto com isso. Pois é, a gente vem levando um... Pois é, a gente vem levando um... Pois é. É, pessoal, pega mais o microfone aí. Então os times da vantagem. Como vocês... Muito obrigado, Samuka. Não, não, não. Eu queria saber de vocês dois. Como vocês... Eu sei o que eu digo. Não é que eu falo uma coisa. Não, você ganha graça. Não, não. Não, isso aí vai acabar por aí. Não, não, não vai acabar. Não, deixa um recado final aí. Não quero mandar um recado para alguém, cara. Ô, cara, queria dizer que estou muito orgulhoso do Pablo aqui, cara. Que está participando do treta agora. É um cara que eu sempre admirei. Me adicionou no Whatsapp. E que o Samuca, pra você garoto que está solteira, que está carente, querendo um afago... Eu acho que se o Paulo quiser fazer um foguete, uma bomba, tem que ser pontudo, que nem no Patolino. Não pode ser quadrado, que nem o Aladdin disse. Não pode ser reto, tem que ser pontudo. Aladdin, 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 Aladdin! Vai, se despede aí. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes Lutiero. Esse foi o programa de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar um curtir no YouTube, no Facebook. Se inscreva no canal, espalhe para todo mundo. É legal. É uma boa causa. Plantem uma árvore. Escrevam um livro. Façam um filho. Façam amor. Se tiver dinheiro. Façam amor gostoso. Façam com carinho, com jeito. Trate bem quem você gosta. Façam carinho. Façam preliminares. Façam muitos preliminares. Beijo seu namorado em todas as partes que ela quiseram. Dedinho de pé. Ou seu namorado. Também. Ou seu namorado. Ou seu amante. Também. Give the boss. Vai mandar no... Usem do inusitado. Usem do inusitado. Esse rapaz é uma caixinha de surpresa. Usem camisinha, mais importante. E usem camisinha. Você sabia que a camisinha é somente 97%? Tchau. Tô fodido. 3% ó. Podem ganhar 3 filhos. Tem. Vai. E aí ó. 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 Obrigado.